O relatório da Polícia Federal descreve a participação dos 37 indiciados no inquérito do golpe, a partir de seis áreas de atuação. No núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, atuavam, entre outros, Mauro Cid, Tércio Arnaud, do Gabinete do Ódio, e o ex-ministro Anderson Torres. O núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado era liderado por Braga Neto. Anderson Torres e Mauro Cid aparecem também no núcleo jurídico. Um dos presos na operação contra-golpe, Rafael Martins de Oliveira, era do Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas. O núcleo de inteligência paralela reunia o general Augusto Heleno, mais uma vez Mauro Cid e Marcelo Costa Câmara. Finalmente, o núcleo de oficiais de alta patente, com influência e apoio a outros núcleos, tinha como integrantes o general Paulo Sérgio Oliveira, o almirante Almir Garnier, além de Braga Neto.